E outra coisa que a gente chegou a comentar aqui é que a Suzane parece que todos eles têm Instagram hoje em dia. Tem. A Suzane curtiu uma foto do Christian. Curtiu. A gente revelou isso. Podia botar, não é, Wayne? É aquela foto que tá com a cara de monstro. Mas você acha que ela quer se aproximar dos irmãos Cravinhos? Olha. Ah, ela curte. Ah, como que é? Sua entre linhas. Sua entre linhas, que é o Instagram do ateliê dela. E o do Christian, Christian Cravinhos de Paula. O Christian já tá solto também. Isso, foi solto, mas ele voltou pra cadeia porque ele cometeu outro crime. É engraçado que ainda tem esse trocadinho, né? De Paula e matou a paulada, né? Tem muita cara. Tem muita piada pronta aí, né? Tem, tem. E outra coisa que o Daniel também, né? Casou, parece? Fez uma tatuagem em homenagem à namorada. Ele tinha casado com ele. Tinha. Mas aqui, ó. Eu vou fazer a leitura disso aqui. Tá. Gente, agora que eu vi esse Instagram, qual? Que esse Instagram curtiu também. Espero que não seja o meu. Que curtiu. Isso aqui é o seguinte. O Christian tá numa saídinha. Vestiu essa máscara aí. Essa máscara, o Alba deve saber. Essa máscara, qual é a banda? Eu acho que é Iron Maiden. É um dos monstros lá do Iron Maiden. Vestiu essa máscara. Ah, é. Tá aqui, ó. Tudo começa com um bom e velho rock and roll. Ah, ele gosta de rock, então. É. Ele é guitarrista. A guitarrista não é baterista. Daí... Assim, tem duas coisas. Não dá pra provar que foi a Suzane que curtiu. Porque ainda mais agora que ela é uma subcelebridade, deve ter... E tem gente que admixa o Instagram dela. Ela tem administradores? Tem. Ela tem assistente. Tem quantos seguidores? Quarenta mil, eu acho. Quarenta mil. Ela tem fãs, né? Muito. Mas, cara, quarenta mil pra uma celebridade do crime é muito seguidora. É bastante. Bastante. E é bem engajada. As coisas têm muito comentário, muita curtida. Ou alguém pegou e foi lá e curtiu. Eu sei que depois que a gente publicou isso, ela até descurtiu. Ela já não curtiu mais. Ah, ela tirou. Ou ela mesma curtiu por querer uma reaproximação. Tem um psiquiatra que me fala, o Guido Palomba, que também me ajuda muito nesses trabalhos. Ele é o maior psiquiatra, segundo eu, ele é o maior psiquiatra forense que tem no país. O Guido fala o seguinte, quando duas pessoas, ou três no caso, se unem pra cometer um crime, você cria um elo, você cria ali uma aliança que ela é indissolúvel. Porque, além de ter muitos segredos, você tem... Por exemplo, se eu e você vamos estar arquitetando um crime, vamos cometer um crime? Vamos, a gente comete esse crime. E... Ou então, eu, você e o Alba, três, cometemos um crime. Nós não fomos descobertos. Tá. Tá? Nós cometemos um crime, matamos sei lá quem. Um segredo aí pra levar pra vida inteira. Pra vida inteira, agora, o que o Guido Palomba fala, além de levar esse segredo pra vida inteira, a vida de você está na minha mão. Sim. Né? Porque se amanhã eu for ali numa delegacia, acaba com a vida de vocês. Sim. Acaba com a minha também, acaba, mas eu vou acabar sendo essa beneficiada por ter lado e... É um elo, né? É um elo, tá todo mundo, tá um... Cada um tem um rabo, tá um segurando no rabo do outro, ou seja, se um... Então, esse... Ele defende que esse elo é indissolúvel. E uma das... E é indissolúvel, assim, na cumplicidade. É um tipo de cumplicidade que não se desfaz nem quando vocês estão descobertos e vão presos e pra cada um lugar toca a vida. Essa curtida da Suzane no... No... No Christian. No Christian pode simbolizar isso. Inclusive, eu acho que se ela só não tem curtida no Instagram do Daniel Cravinhos, porque o Insta do Daniel é fechado e o do Christian é aberto. Então, eu acho que se ela não tem curtida no Instagram do Daniel Cravinhos e o 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 Daniel Cra